Vai perder o freio, mano. Como que você vai perder o freio do bagulho? Sou piada de bosta, se arranca aqui! Caralho, cara! Tá começando o que, ô? Sai daí, né? Não dá, viço. Vixe, caminhão! Puxa o estacionário! Fala, galera! Beleza? Começando mais um vídeo aqui no canal. Família, antes de começar esse vídeo, eu vou mostrar pra vocês o que a gente construiu hoje e vou explicar o motivo desse vídeo, né? Tem NH e 113H, né? Esse é o H, esse é o mais... O NH é os mais evoluídos do 113, né? Esse aqui é o mais antiguinho, né? Explica aqui, Jack, pra galera como que funciona o 113, né? A gente não conhece, galera. O 113, ele é um motor V8, né? Turbo. Turbo. Intercooler. É o motor Agrária. Esse é o motor Agrária. Dá pra tentar, mas é... Se for entrar, a gente tá com o Chivetinho. Pois é, mano. É que... Como é que tá o Alex? Segurou as emoções? Foda, né, mano? Que ele não te dirigiu, né, cara? Peraí, Alex. Vai pra lá, você. Vai pra lá, Alex. Vamos fazer uma reunião aqui. Vai mais longe, né? Vamos fazer uma reunião aqui. Olha, eu não deixo... Eu dirijo nem a pau, mas minhas coisas de ser. Ela é muito ruim, não. Coitado, ela é tipo... É maneta, né, mano? É maneta. E você... Ah, você não pode dar palpite ainda. Não pode dar. É café com leite. É café com leite. Mano, é que assim, ó. Eu não deixaria porque o Alex, ele é meio louco. Ele dá aquelas freadonas. Ele começa frear a ar. Nossa, mano. Nossa, imagina. Vai faltar na hora o freio. Ele vai queimar a lona, né? Vamos atravessar com o pé no freio. Vai ficar queimando a lona. Será, mano? Tem que ser no Terrão, né, mano? Mas deu um trabalho, né? É. Mas no Terrão dá pra entrar, ó? Dá pra entrar. Mas tem que ser comigo. Vai entrar por onde? Sabe aonde é? Não, ali não dá, mano. E entra? Não, não dá. Ele embica lá atrás a coisa lá. Vai pegar. Ele pega lá atrás o bico. Não, ele vai pegar o... Ah, ele pega lá também. Não, lá ele prende no chão, né, Jáquina. Já ficamos presos lá. Entenderam? Não, não ali, mas nós já ficamos presos no chão. Lá no trem? Não, mas eu acho que aqui dá, mano. Aqui é de boa. Vamos dar umas voltas nas ruas ali. Vamos deixar, porque o coitado tá aí todo dia, né? Ele ajudou a fazer também o caminhão. Ele tá retirado ali, coitadão. Olha, vem aqui, vem aqui, né? Tipo assim, o que eu achei mais... A gente já fazia a placa, né? O que foi? Ó, hoje a gente decidiu aqui com todo mundo, né? Meu Deus, que conquista tá exalando aqui. A gente decidiu com todo mundo, mano, que você vai dirigir o caminhão hoje. Pô, aí sim, né? Tava na hora, velho. Ó, aí, não se empolga. Já se empolgou, calma. E aí, põe nessa porta e não entra, velho. Ei, já se empolgou, né? Será que... Mas não me freia? Cadê do jeito que você freia? Eu falei, ele é empolgado, velho. Mano, se você frear demais, ele vai cair o motor na frente ali, entendeu? Tá limpa tanto, né? Se esse não é a Graalhe, né? Tá ligado? Tinha um 113. Esse é o Scania. É, ó, a Graalhe eu não gostava. Por isso, eu sou o Scania. Você dá uma volta lá naquele bairro, lá, mano. Aqui, eu acho que... Mano, se eu te falar que nós pegamos ali, agora, se tu ver a reação da galera, você vai ficar de cara, velho. Verdade, mano. Meu. Pegaram no vídeo? Nossa, não chegamos a filmar, né? Mas... Mas, mano, a reação é muito boa. A galera faz assim, ó. Eu não cheguei na praia, né? Eu falava assim, ó. Dá vídeozão indo na praia. Não, a galera fica apavorada, né? Mas vamos lá, Alex, então? Vou deixar o Alex. Nem que volta o cheque. Olha aí, mas faz cagada, meu. Não faz cagada, se não sobra tudo pra mim. Eu sei dirigir. Fechou, então? Eu dirigi o Chevette, ou? Então, vamos lá. Chevette é uma coisa. Esse é da 3 Chevette, tem 4 Chevette. Esse é V8, pô. Galera, não, ele não é V8, mas é um motor turbo. É forte pra caralho. Vamos lá, eu vou... Vocês querem vir junto? Não, eu fico junto. Vamos todo mundo junto. Vamos todo mundo, pô. Vamos ver como é que o Alex dirige. Carro, a gente sabe que ele não dirige bem. Caminhão é diferente. Então, já entra lá. Nós só temos essa entrada aqui, galera. Então, é bem diferente. Vamos, vamos, nem que volta o cheque. Vamos, coleque. Vamos, olha. Vamos se enfiando tudo aqui. Galera, nós vamos dar uma volta aqui com o Alex. Na rodovinha aqui perto. Vamos ver se o Alex vai conseguir, né? Porque ele, na verdade, só dirigiu. Vai sentar no meu colo aqui. Senta aqui, ó. Senta no meio. Vamos entrando aí, ó, cambada. Aí, meu pé, minha canela, caralho. Ele vai fechar ali a Ford Ranger. Então, é isso aí, galera. Vamos esperar aí fazer o ar aqui do caminhão. Já vou dar as instruções. Espera, espera. Não, não, não. Não se emociona, mano. Não se emociona. Não tem pau. Vou esperar explicar certinho. Galera, já vai deixando o likezinho aí pra fortalecer, né? Pra vocês e vamos meter em marcha aqui, o Alecão. Vamos ver como que ele se sai, mano. Pelo amor de Deus, Alex. Vá com cuidado, dirija com prudência e é isso aí. Lembrando que esse aí não é quadrado, é bicudo. Tem que fazer a curva bem aberta. Ah, eu sei. Agora virou um... Mas eu vou dar umas instruções aqui pra ele e vamos continuar aqui. Bom, vamos lá, Alex. Liga ele primeiro. Tá em neutro? Tá, tem que ver. Vê aí. Tá levezinho, né? Ah, não sei. Ai, meu Deus, eu tô com medo. Não, tá, tá em neutro. Pode bater na partida. Tô com medo, família. Tô com medo, tô com medo. E o ar, como é que tá aqui, cara? O ar tem que tá os dois no set lá. Dá uma reparada lá se tá os dois no set. Só ligar mais claridade aqui. Pô, você não falou que o bandelinho tem que usar isso aqui. É verdade, mano. Você tem que usar isso aí. O temperador é um pesado, né, velho? Não, ó. A embreagem, mano, pisa bem no pé. Tipo, pisa bem no pé. Pisa fundo. Pisa fundo. Pisa fundo. Pisa fundo. Pisa fundo. Pode sentar o pé na embreagem. É. A embreagem é pesada, velho. Vê se tá os dois no set. Já tem ar lá. Ah, nós paríamos agora há pouco. Ah, é aqui, né? Tá quase oito. Não, então pode engatar a marcha. As marchas do cheveto, como que é? É a primeira pra cá, a segunda, a terceira, a quarta, a quinta. Ah, é a mesma coisa, então. A mesma coisa. Pisa fundo. Arregaça a primeira. Nossa. Deu, será? Deu. Deu um soquinho assim? Deu. Solta o freio do estacionário animal. Puxa o botão pra lá. Esse tem. Empurra pra lá. Dá e puxa aí. Isso. Vai apertar? Agora isso. Não saiu o ar igual assim. Não, é porque quando só para, ele só faz aquele barilhão quando para, que dele solta o ar. Ele já pega aqui, faz a volta e já sai lá por trás, na rodovia. É igual o cheveto em cima. É, bem igualzinho, cheveto. Não é à toa que você capotou, cheveto. Não, mas não vai retorna. Vai aqui por trás. Você é pequeno, você não pode ir por aqui. É, dá a bola. Faz aberto, né? Senão você vai arregaçar os postos. Vamos aí, que eu tô chegando. E aí, isso aí, o posto vai ser de arrasto. Meu Deus, que medo. Meu Deus, né, marido? Eu sei dirigir. É, não sabe, mas tá bom. Não sabe, mas tá bom. Não preciso falar isso. É, o caminhão tá andando, viu? Que achou? É um bigodão, né? É diferente, né? Com a grale, tu nunca dirigiu, né? Com a grale, não. E imagina, já chegou pegando 113. Primeira vez 113, né? Nunca dirigiu a grale e já chegou pegando 113. Aqui dá pra chegar, né? Aí é terceira. Carca o pé. Não, não se empolga, não se empolga. Sim, deixou a caixa no show. O gato já choveu a caixa. Mas o que é que fez amanhã? Não, mas tá indo bem. É porque você errou. Ah, o gato, né? Você não pisou bem. Ah! Mano, segue reto, só que ali, ó. Tem um cruzamento ali. Vai dar direto, né? Tá de caminhão, não te esquece? Não, tem que afundar a embreagem. Não, não se empolga, velho. Vai devagar, viado. Vai freirar? Não, não dá pra saber. Cuidado na cor pra ele não arrabiar, tá ligado? É, tem que esquecer que... Não, vai retão, pode ir retão. Vai devagar, hein? Aí você para. Meu Deus do céu. Nossa, quase fui parar lá no vidro, lá. Pode ir segundo. Bicou, olhou? Foi? Primeira. Nossa, botando se na terceira. Não, só primeira, tá certo. Vai, Lec. Tá tirando? Vai, Lec. Dirijo logo. Ó, a princípio ele tá indo bem, mano. Tá dirigindo bem aqui. Tipo, deu umas arranhadas de marcha, mas... Nossa senhora, mano. É só falar, mano. É só falar, ele é que nem aqui. Olha. Pô, agora não tá certo. Virou até lá agora? Não, vai reto. Não tá certo, não tá certo o motorista. Meu Deus, galera. É só, começou assim, ó. Ó, meu, um freio de veredo, mano. Ele freia ar. E aí, nós vai parar lá no vidro, lá dentro. Meu Deus do céu. Mano, foi eu falar que eu tava indo bem, ele ratou aqui já. Já começou a pular, ele anda só pulando, velho. Olha, voltando o cachorro na rua. Ele anda picadinho. Ai, meu Deus do céu. Meu Deus, você vai matar os caramelo. Um canil. Olha o tamanho daquele cachorro ali, mano. É um cavalo na rua. Um cavalo melo. Meu Deus do céu. Olha aqui, vai reto. Siga a linha reta. Da réde de Bittencourt, pega imigrantes. É, pega imigrantes à direita e segue reto pra... Mário Covas. Pra lá agora, vamos. Não, pode ir reto. Olha o jipão. Vamos pegar uma estrada de chão agora. Vamos ver se é bom na estrada de chão. Vamos meter um drift, né? No afoto. Eu, deixou a caixa ali. É o diferencial. Ai, meu Deus. Deixou o diferencial no chão. Olha o jipão lá. Meu Deus do céu, mano. Você dirige pulando, mano. Você não tá andando em cavalo. Você tá dando a ranger. Você não tá levando animal aqui. Meu Deus do céu. Eu diria na ranger. Olha, ranger, faz uma coisa. Nossa senhora. Não é assim, Alec. Você tem que acelerar de leve. Você tem o pé pesado, mano. Você tem o pé gordo. Bola na bola? Meu Deus do céu, muito forte. Você tem o pé gordo, viado. Você tem o pé gordo, de verdade. Não, mas é, mano. Vai ser o pé pesado. Não, vai ser o pé pesado. Vai reto, vai reto. Estrada de chão. É, vai testar em estrada de chão, mano. Porque estamos levando para o pior lugar, né? Não, não é pior lugar. Bom, vamos pegar uma estradinha de chão agora aqui. Vamos ver se ele consegue andar na estrada de chão, né, mano? Mas peguei uma... Nossa, Alec, eu tô ficando sem escoça aqui. Ai! Meu Deus do céu, mano. Meu Deus do céu. Tô ficando sem coluna aqui já. Ele vai pulando. Você tem o pé pesado, homem. Vai devagar, porra. Devagar, homem. Meu Deus do céu. Não, tá demais? Vai afundar o pé. Ei, ali... Ali, ó. Ali tu vira. Isso, vira a esquina, vira a esquina. Estrada de chão é foda. Estrada de chão é foda, mano. Tem que cuidar. Vou até virar a câmera aqui pra você, ó. Faz bem aberto. Isso, avaleta, avala, 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 hein? Aqui fica na válvula. Meu Deus do céu. Tu tá de 103, meu Deus do céu. Mano, você tem o pé aqui. O que você tem nesse pé, caralho? Mas é que eu sou canhoto. Passa a terceira marcha, animal. É. Meu Deus do céu. Parece o... Meu Deus do céu. Eu tô andando em segunda. Ô, Johnny, quer andar em segunda? Meu Deus, vira aqui que nós vai pegar outra estradinha de chão. Ó, aí faz bem aberto. Ó, os carros ali nesse aqui. Pera aí, eu perdi o seu... Não, pode... Vai, homem. Não, não, vai, vira, vira, vira. Meu Deus do céu. Pô, que freio, animal. Eu perdi o freio. Não, não brinca com essas coisas. Pisa na... Não, acelera. Você tá pisando... Eu perdi o freio, viado. É ali, animal. Agora enxerguei. Meu Deus do céu. Pô, vira, vira. Aqui? Ah, meu Deus. Passou. Não, agora não. Vai, tem barra atrás. Eu, vai tombar o caminhão. Meu Deus do céu. É Deus na causa nesse momento. Se eu morrer, fala pra minha mãe que eu amou muito ela. Galera, vamos pegar mais. Aqui, Alex. Meu Deus, homem, onde você tá indo, viado? Eu não sei, homem. Alex, você é um animal, velho. Ô, vamos ali. Ali tu estaciona ali. Beleza? Galera, vai entrar numa outra estradinha de chão ali. E vamos... Não, pode ir reto. Pode ir ali, ó. Meu Deus do céu, homem. Saiu fora da estrada, mano. Vai em linha reta. Faz o seguinte, ó. Entra aí nesse... Onde a gente construiu o scanner, meu carro tá ali. Isso. E para perto daquela moita lá. Vai devagar, animal. Pode ir pra parar o carro. Olha aí, ó. É, não, não. Meu, quase bateu ali no carro, homem. Meu, quase bateu no carro. Vai, vai reto. Pode ir reto. Vai, vai retão. Vira lá pela estradinha, né? Anda pela estrada, de boa. Ali tu vira, vira. Uma buraqueira aí. Vai falando aí, Jack. Pra ele, senão... Aqui, ó. Vira a direiteira aqui. Nome do pai, do filho e do Espírito Santo. Meu Deus do céu. Nossa. Cara, meu Deus do céu. Assim na terra, como do céu. Ó, para. Pode parar, Alex. Pode parar perto daquela moita lá. É, pare pertinho da moita ali. Mas nem nada, tem que parirar. Não, honra não. Faz o quê? Pô, que nome. É 10 minutos, no máximo, mano. Não, é 10. Só um pouquinho. Pare reto ali. Vai devagar. Já vai segurando, homem. Tá muito embalado. Caramba. Tá muito embalado. Vai devagar, viado. Olha pra frente, Alex. Olha pra frente. Olha pra frente. Olha pra frente, homem. Olha pra frente, velho. Olha pra frente, velho. Tu perdi o frio, esse do céu, velho. Meu Deus, velho. Pai, viado. Não sabe dirigir, velho. Alex, pelo amor de Deus. Eu gostaria de dirigir, homem. Pelo amor de Deus. Você tacou o caminhão no mato ali. Perdi o freio, Alex? Mas perdi o freio, mãe. Como que você vai perder o freio do bagulho? Seu pé de bosta, se arranca daqui. Cara, cara. Tá pensando o que, ô? Sai daí, Alex. Não dá disso. Vira esse caminhão. Puxa o estacionário. Alex, orelhudo. Meu Deus. Orelhudo, velho. Sai daí. Olha a merda que ele fez, cara. Alex, você faz cagada. Desce. Você arranca daí. Eu peguei que tava devagar, mano. Você arranca daqui, seu pé de bosta. Não é mais meu irmão. Põe um rabo. Meu Deus. Lixou toda a lataria do caminhão. Perdi o freio, velho. Mas como você não vai ver o freio? Se você tá dirigindo, você tem que ver o freio, animal. Mas como é que você não viu o freio? Eu não vi o freio. Eu perdi o freio. Meu Deus. Você tá apertando o freio que gasta esse freio. Olha, Jack. Dá um judô nele. É. Vai embora. Dá um judô. Vai, meu irmão, seu vagabundo. Porra, aí agora. Tá pensando que aqui não custa dinheiro, ó. Ah, o caminhão nem é seu. Meu Deus. Vai tirar esse caminhão do mato aqui agora. Estragou tudo a lateral aqui. Meu Deus do céu. Tá de bosta. Olha, você não dá, meu. Vai embora. Sai daqui. Sai daqui. Sai daqui. Sai daqui. Sai daqui. Sai daqui. Não dá mais a caminhonete, Thiago. Pelo amor de Deus. Olha onde o cara tacou o caminhão. Deixa eu dirigir lá na estrada, então. Você não pegou na estrada. Na estrada vai dar em frente. Você pegou? Uma estrada numa buraqueira e depois no meio do mato. Olha, já estacionou o caminhão ali. Tá doido? Olha, você arranca daqui, velho. O que não é, meu irmão? Vou sair. Não vou, não deixe mais. Vai que não deixe mais. É, não dá. Vai, Jack. O caminhão nem é chave. Vambora, vamos embora. Pegou, tirou a chave dele. Tira o caminhão. Veio o estrago que ele fez. Veio o estrago ali. Galera, o Alex não dá pra dirigir. Infelizmente, não dá. Arregaçou o caminhão. Mano, vamos ajeitar aqui e tentar tirar o caminhão daqui. Arregaçou, será, Jack? Dá pra puxar com a caminhonete ali? Tem que ver. Vamos ver. Ô, Jack, tenta sair com ele primeiro. Se ele sair de boa, né, velho? Tem que tomar uma caminhonete ali? Não, primeiro vê se sai daí. Tem que cuidar pra não arregaçar lá. Ô, Jack, puxa bem devagarzinho. Puxa bem devagar que vai. Galera, é o seguinte. Vou encerrar esse vídeo por aí, né? Deixa o like aí pra fortalecer. E o Alex, nós não vamos dar mais carro pra ele, mano. Infelizmente, não tem o que fazer, mano. O homem não sabe dirigir. Não, Alex. Sai daqui, não quero falar contigo. Galera, deixa o like, se inscreve no canal. Vou deixar o canal de todo mundo aí também na descrição. Vamos lá, fortalece nós. Que a gente tá todo dia trazendo dois vídeos aí pra vocês. Fechou, galera? É nóis. Eu vou ler o teu próximo vídeo. Fui.